Escolha por um time com mais dinheiro e ingratidão com o clube formador. Com essa frase, em quantos jogadores do futebol brasileiro você consegue pensar? Realmente, vários. Porque é uma situação bem comum, especialmente com jogadores que estão saindo das categorias de base. Um cara que exemplifica exatamente isso que eu tô falando é o atacante Neilton, que em determinado momento foi pintado como o novo Neymar e hoje talvez você nem saiba por onde ele anda. Eu conto pra você tudo o que aconteceu com o Neilton e como ele destruiu a própria carreira após a vinheta do futebol brasileiro. Neilton chegou à base do Santos em 2008 com apenas 14 anos. Realmente bem novo. O Santos foi buscar o Neilton numa época que ele tava jogando no Água Santa, que é um time da região de Diadema, no estado de São Paulo. O jogador foi tratado pelo Santos desde cedo como uma joia, porque ele era realmente o típico ponta habilidoso que costuma fazer sucesso na Vila Belmiro. Neilton foi aos poucos se tornando um forte nome no Santos, vencendo vários campeonatos de base. Então isso já começava a ligar um alerta na galera do profissional. A virada de chave que fez ele realmente ser uma peça cotada pro time profissional foi o seu ótimo rendimento na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2013. O Neilton acabou com o Palmeiras na semifinal fazendo os três gols da vitória do Santos e marcou também um dos gols do Santos na final contra o Goiás na vitória por 3x1. Ao longo da competição, ele passou a ser comparado com o Neymar, que já era um cara consolidado no Santos. Já tinha vencido o Libertadores, Copa do Brasil, já era um cara com o pé no futebol europeu. Por coincidência, Neilton e Neymar tinham nomes parecidos. Mas as comparações surgiram mesmo pelo seu estilo driblador e ousado e também porque o Neilton tinha um corte de cabelo muito parecido com o do Neymar. Era uma inspiração. Sendo assim, rodeado de expectativa, campeão da Copinha e comparado a Neymar, Neilton chegou ao profissional do Santos ainda em 2013. Foi poucos meses após a Copinha, quando ele tinha 18 anos. O Neilton foi entrando aos poucos no time do Santos. Ele tinha muito talento. Ele era um jogador que, com sequência, naturalmente, iria render bons frutos no peixe. Até porque o Santos é o tipo de time em que os jogadores da base costumam ter um desempenho muito bom, tem a confiança da torcida, tem a questão da paciência. E no seu começo no Santos, o Neilton marcou alguns gols que até lembravam alguns gols marcados já pelo Neymar. Então, a mídia, alguns torcedores começaram a se perguntar se novamente o raio havia caído no Santos. Mera enganação. A semelhança com o Neymar nunca passou de forçação de barra. O mais perto que o Neilton teve do Neymar foi a proximidade no nome, porque no futebol nunca foi parecido. Ele era, sim, um bom jogador. Mas não pra tanto como a mídia e parte da torcida tentavam fazer parecer. O Neilton jogou apenas um ano pelo Santos. Ele tinha um contrato curto porque era normal jogadores que subiam da base terem contratos curtos. Hoje em dia que os clubes já estão mais espertos com situações como essas, e aí já estão dando contratos longos pros jogadores jovens. Foram 20 jogos apenas pelo Santos e 4 gols marcados. A grande questão que acabou queimando o Neilton foi a maneira como ele foi embora da Vila Belmiro. E foi algo que mudou totalmente o rumo da sua carreira. Você vai entender o porquê. O Santos tinha um teto pra jogadores da base. Como o contrato do Neilton acabaria em maio de 2014, a diretoria ofereceu uma renovação pro Neilton de 30 mil reais por mês pra 40 mil reais por mês. De quebra, ele ainda teria luvas no valor de 80 mil reais. Além da possibilidade de reajustar o salário de acordo com metas alcançadas. Acontece que o Neilton esperava receber no mínimo o dobro dessa oferta. Essa oferta do Santos não o agradou. Por isso, ele acabou acertando com o Cruzeiro, que apresentava valores bem maiores do que o Santos. Percebendo que o jogador não fazia o mínimo esforço pra tentar negociar com o clube que o revelou, o Santos desistiu da renovação e o deixou seguir seu caminho. Mal sabia ele que ele seria mais uma vítima da praga santista. Mais um jogador que deixa o Santos pela porta dos fundos, envolvido em polêmica e depois não consegue vingar mais em lugar nenhum. No Cruzeiro mesmo, ele não teve vida longa. Não conseguiu demonstrar o mesmo talento que teve no seu início de Santos. Ele acabou oscilando bastante na Raposa. Ele jogou parte do ano de 2014 e parte de 2015 no Cruzeiro, mas pela concorrência, acabou sendo emprestado ao Botafogo pra ganhar rodagem. No Botafogo, ele deu lampejos do que fez especialmente na base do Santos. Ele ajudou o Fogão a vencer a Série B em 2015 e permaneceu pra temporada de 2016 na Série A, totalizando 18 gols em 72 jogos. De volta ao Cruzeiro, não seria aproveitado em 2017, então houve a possibilidade de empréstimo pra mais um clube grande. Agora, o São Paulo. Ele foi devolvido ao Cruzeiro cinco meses após ter sido contratado pelo Tricolor, porque com apenas 11 jogos o São Paulo já não quis mais. As suas atuações eram muito fracas. O Vitória abriu as portas pra ele e o contratou em definitivo, assinando um contrato até 2020. Mas como sempre ocorreu em sua carreira, Newton foi emprestado ao longo desse contrato. Jogou 2017 e 2018 bem no Clube Baiano, com 28 gols em 86 jogos. Mas em 2019, já foi emprestado para o Internacional. Aos poucos, Newton foi se tornando um problema pro Vitória, porque seu salário era muito alto para o orçamento do clube. E para o que ele produzia também não valia a pena. Então, após fraquíssima temporada de empréstimo no Internacional, ele foi emprestado em 2020 ao Rata Clube dos Emirados Árabes, onde em sete meses de clube, fez sete jogos e marcou apenas um gol. Quando voltou ao Brasil, rescindiu com o Vitória e assinou com o Coritiba por dois anos e meio. Sua passagem pelo Coritiba foi um repeteco do que rolou no Vitória. Foi emprestado no esporte e depois voltou ao Coritiba, mas sem sucesso por nenhum deles. Seu contrato com o Coritiba foi acabar só no fim de 2022, quando ficou livre no mercado. E agora, para 2023, assinou há poucas semanas com o tradicional Guarani de Campinas. Vale lembrar que o Newton é novo ainda, tem só 28 anos. Olha o tempo da carreira dele que ele passou rodando o Brasil sem se firmar em lugar nenhum. Dizer que ele era o novo Neymar, como eu disse, era forçação de barra. Mas o Newton era, sim, um bom e promissor jogador. Pela quantidade de clubes da Série A e da Série B que ele jogou no Brasil, ele conseguiu sim fazer sua vida financeira. Mas em termos de rendimento, ele se comprovou uma grande decepção. Se lá atrás no Santos ele tivesse renovado e aos poucos ter tido sequência, a sua chance de deslanchar era muito maior. Por quê? Por ser uma joia do clube, ainda teria uma paciência para ir o inserindo no time pouco a pouco. E como eu disse, a torcida do Santos é uma torcida que naturalmente tem mais paciência com os jogadores da base. Porque eles sabem que mesmo que esse jovem oscile no começo, depois ele pode vir a estourar. Como aconteceu com Diego Ribas, Robinho, Neymar, depois com o Rodrigo. Quando ele foi para outros clubes, especialmente no caso do Cruzeiro, visando dinheiro, ele não estava pronto ainda. Então como ele era jovem e oscilava, ele foi sendo emprestado sempre, pulando de galho em galho. E assim nenhum jogador consegue ter um bom desempenho. Por quê? Quando ele começa a pegar um entrosamento, a temporada acaba e o empréstimo também. Até hoje há torcedores santistas que relembram essa história do Newton. Que foi ingrato com o Santos, muitos o chamam de mercenário, pela maneira como ele deixou o clube. E depois, não teve o sucesso que poderia ter tido se de repente tivesse ficado na equipe alvinegra. Agora eu quero ver a sua opinião aqui nos comentários. O que você achou do fim que o Newton teve? Como eu disse, está com 28 anos, mas não dá para imaginar que ele vai ter ainda um próximo grande passo na carreira, jogando, por exemplo, por um time da primeira prateleira do futebol brasileiro. Então põe aí o que você achou da decisão que ele tomou e se ele poderia ter tido um destino diferente se tivesse renovado com o Santos. Então bom galera, esse foi o segundo vídeo dessa sexta-feira. Quero agradecer a você pela companhia em mais um vídeo do canal e não se esqueça. Se tiver gostado, deixe seu like e se inscreva no canal para todo dia receber as novidades. Compartilhe, comente e me siga também aqui nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Então, um ótimo final para todos. Fiquem com Deus, até amanhã e até o próximo vídeo. O Nivainer aqui, valeu, falou e fui!